No bloco anterior, nós estávamos falando sobre as novas características desse gestor que precisa à distância, cuidar da saúde mental dos seus trabalhadores, perceber quais são os momentos das reuniões assíncronas e síncronas e como também organizar melhor essa forma de trabalho. E nessa perspectiva de retomada que a gente vê sendo mexida pela Ômicron, mas que em algum momento ela vai acontecer, quais são os principais pontos que precisam ser observados, levando em consideração que a maior parte das pessoas que experienciou o trabalho remoto não experienciou o que é o trabalho remoto de fato, mas algo emergencial, enfim, feito por questões sanitárias. Exatamente. Então, aqui nós temos três níveis de resposta e eu gostaria de tentar sumarizar isso. A primeira coisa é que as organizações precisam planejar essa implementação ou implantação do sistema, tanto o híbrido quanto o teletrabalho em tempo integral. O modelo híbrido, ele inclui, além de a gente pensar em quanto da jornada de trabalho ou quantas vezes o indivíduo deve retornar ao trabalho presencial dentro de uma jornada ou quinzenal, mensal, mensal, anual, então tem que estabelecer uma programação dizendo que, por exemplo, ele virá de 15 em 15 dias presencialmente, isso pode ser uma das modalidades híbridas. Existe um contínuo enorme, é possível ter modelos híbridos em que o trabalhador só retorna o trabalho de seis meses. E é importante também a gente pensar na duração dessa experiência, deixar muito claro nas políticas e normas de teletrabalho quanto tempo vai durar aquela experiência. Temos observado que é muito perigoso colocar um servidor ou um trabalhador o tempo inteiro, a vida inteira, no trabalho remoto. É possível que com isso se tem um risco, se aumente o risco de isolamento profissional e de dificuldade desse indivíduo, de se desenvolver profissionalmente e ascender na carreira ou dentro daquela organização de trabalho. Ele esquecido, né? Então, e ele também se esquecer dessa capacitação contínua necessária. Outra coisa muito mais importante do que isso são os horários. Há organizações fazendo algo muito inadequado, que é colocando o teletrabalho nos mesmos horários que o trabalho presencial. Quer dizer, em que 100% do tempo todas as pessoas da equipe de trabalho têm que estar juntas, trabalhando juntas, como se fosse uma clonagem do trabalho presencial. Isso não é bom. O trabalho online, ele permite o trabalho assíncrono, portanto, ele deveria ser misto também, enquanto a questão do quanto que ele é, é síncrono e o quanto que ele vai ser assíncrono. Então, esse é outro aspecto importante para todo mundo e para as lideranças organizacionais pensarem nisso. Outra coisa muito importante é a participação, o tipo de participação do trabalhador no teletrabalho. Observamos nas nossas pesquisas que em torno de uns 10%, às vezes menos do que isso, há pessoas que gostariam do regime semipresencial, mas tem alguns que não gostariam de voltar ao trabalho remoto completo. Então, a gente tem vários perfis de interesses e é importante que se saiba quem são as pessoas que gostariam e que teriam também trabalhos teletrabalhados. Esse é o segundo ponto. Escolher trabalhos que são teletrabalhados. Nos nossos estudos, observamos que em torno de 75% das atividades de servidores públicos das nossas pesquisas, os 7 mil por lá, dizendo que sim, são trabalhos que podem ser migrados para o teletrabalho. Eles podem ser feitos remotamente, sem prejuízo de produtividade. Mas nem todos os trabalhos são assim. Alguns exigem presença ou pelo menos semipresença. Outra coisa importante é a seleção dos trabalhadores. Nem todos os trabalhadores podem fazer trabalho remoto por condições sociais, condições psicológicas ou por preparo. Pessoas muito inexperientes, que não têm autonomia para realizar a tarefa sozinhos ou sem muita supervisão, não são indicados inicialmente, por exemplo, os recém-ingressos em uma organização que não tenham ainda experiência com a atividade daquela organização, não seriam elegíveis para o teletrabalho. Isso é um cuidado que os gestores precisam ter. Eu estou falando da gestão alta da organização. A responsabilidade pelos custos que o trabalhador vai ter com internet, etc., com os equipamentos e com o ambiente local e ergonômico de trabalho para realizar suas atividades. A questão da infraestrutura que a organização vai oferecer para garantir segurança das informações, troca de informações, armazenamento de informações, etc., e os locais escolhidos para o trabalho. Esse é outro ponto muito importante que eu queria ressaltar, Geisa, porque uma coisa que nos confinou ao trabalho em casa foi a pandemia. O teletrabalho não é tipicamente feito dentro de casa do indivíduo, da casa dele, da residência dele. Ele pode ser feito em escritórios virtuais, mais próximos da sua casa, não necessariamente dentro da organização, para diminuir os deslocamentos, todas as coisas. Isso sempre foi feito desde a década de 80, do século passado, já se tem isso. E ainda tem o trabalho virtual, que envolve você ter os seus escritórios ou o seu computador usando dispositivos móveis e trabalhando à distância que nós já estamos fazendo isso há muito tempo. Então, é importante que a gente não pense nesse teletrabalho como algo feito a partir de casa, de um local fixo. Isso também é cansativo e pode gerar estresse. Outra coisa extremamente importante, agora eu vou entrar no papel do líder. Então, agora eu estou falando da liderança organizacional. Preciso que a organização se prepare e planeje corretamente como inserir o teletrabalho e essas modalidades na sua cultura. Os líderes vão precisar, porque eles são responsáveis pelo quê? Pelo engajamento, pela motivação e pelo desempenho e produtividade. Já se sabe aí, tem 100 anos de pesquisa, que o gestor, que o líder, ele é grande responsável pelos resultados positivos da organização e das pessoas em termos de saúde, qualidade de vida, tudo isso. Engajamento, motivação, etc. Então, esse gestor agora, o que está out? É ele ser autoritário e focado na presença. Ele agora precisa ter as hard skills, que são as habilidades tecnológicas. Ele tem que saber fazer comunicação multilateral, porque esse gestor não é mais um gestor de equipe focada para dentro. Ele também tem que aprender a conversar com pessoas que estão no mesmo nível, acima e fora da organização. Então, essa multilateralidade tem que ser preparada nesse indivíduo. Ele tem que ser capaz de usar os recursos tecnológicos para instruir e monitorar a sua equipe. Ele tem também que utilizar ferramentas multifuncionais, utilizar vários tipos de mídias para que atingissem os diversos objetivos de trabalho. E as soft skills, que eu não posso deixar de falar, algumas já eram importantes e sempre foram, como a qualidade da comunicação interpessoal, em termos de mensagem, de forma e tal. As habilidades sociais, agora mais importantes ainda, aquelas relacionadas à empatia, assertividade, etc., são as habilidades sociais mínimas, mas que nem sempre são treinadas, né? É como se as pessoas já tivessem todas essas habilidades. A questão de construir confiança nas relações com seus subordinados e liderados, de modo que eu confio em você e eu repasso a tarefa e eu sei que você vai executá-la. Então, inspirar confiança para inspirar os seus liderados. Isso é algo que aparece como um dos aspectos muito importantes. O gerenciamento do tempo, levando em conta essas interfaces trabalho doméstico e trabalho profissional, né? E esses outros contextos que antes não eram levados em conta. A justiça na liberação de tarefas, de modo que se eu tenho pessoas sobrecarregadas e pessoas sem trabalho, eu gero injustiça nesse ambiente. E isso é mais visível no trabalho remoto, ou nos modelos híbridos, do que no trabalho em equipamento presencial. O trabalho, o teletrabalho, como ele é registrado, as pessoas, de modo transparente, podem descobrir quem está trabalhando menos do que quem. E essa injustiça, ela tem vários efeitos negativos sobre a saúde. Então, justiça, né? É importante que ele construa essas habilidades. O cuidado é a demonstração explícita de cuidado com os seus trabalhadores e liderados. É dizer que está preocupado, querer saber como as pessoas estão, as suas condições de saúde, as suas condições de trabalho dentro de casa, as condições familiares que ele tem, inclusive, né? E o suporte que ele tem para dar conta do seu trabalho. Também se preocupar em desenhar e redesenhar a tarefa, o que tem acontecido, de ser mais fácil migrar o trabalho presencial diretamente para o trabalho remoto. Isso tem um perigo grande que nós já encontramos, que é o seguinte, eu simplifico, dou somente um tipo de tarefa para todos fazerem. E aí eu estou empobrecendo a variedade de tarefas e com isso eu posso diminuir a motivação e engajamento das pessoas. Então, seria mais ou menos isso, reduzir ao máximo os encontros síncronos e aumentar ao máximo a flexibilidade, né? Ter essa disposição de negociar metas e horários de trabalho é algo que é considerado agora uma habilidade da e-leadership, a liderança do futuro. A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco, então não saiam daí. Rio e Foco aqui, política e economia caminham juntas. Tchau, 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 tchau.